Caraca, boi uma vassoura! Vixe, é bem gostosinho para sentar! Caraca, uma banana! Vixe, é bem gostosinho para sentar! Caraca, um bom ó! Vixe, é bem gostosinho para sentar! Caraca, uma medalha! Vixe, é bem gostosinho para sentar! Caraca, um preservativo do... Vixe, é bem gostosinho para sentar! Caraca, um guarda-sol! Vixe, é bem gostosinho para sentar! Caraca, um serrote Vixe, é bem gostoso para sentar Caraca, um barbeador Vixe, é bem gostoso para sentar Caraca, dois de um conduíte Vixe, é bem gostoso para sentar Caraca, um rafador de coco Vixe, é bem gostoso para sentar Caraca, um moide de bosta Vixe, é bem gostoso para sentar Caraca, uma torneira Vixe, é bem gostoso para sentar Caraca, um mouse Vixe, é bigostoso pra sentar Caraca, uma peruca Vixe, é bigostoso pra sentar Caraca, dor de um buraco Vixe, é bigostoso pra sentar Caraca, uma chuteira Vixe, é bigostoso pra sentar Caraca, um perfume Vixe, é bigostoso pra sentar Caraca, um cinto Vixe, é bem gostoso de ir pra sentar Olha, doido, um white lubre Vixe, é bem gostoso de ir pra sentar Caraca, doido, um cabide Vixe, é bem gostoso de ir pra sentar Caraca, um móide e bosta Vixe, é bem gostoso de ir pra sentar Caraca, doido, um buraco Vixe, é bem gostoso de ir pra sentar Caraca, um guarda-sol Vixe, é bem gostoso de ir pra sentar Caraca, um rafador de coco Vixe, é bem gostosinho para sentar Caraca, uma escova Vixe, é bem gostosinho para sentar Caraca, uma bola Vixe, é bem gostosinho para sentar